A gente já está caminhando aí para finalizar 10 meses de plataforma 100% digital aqui na nossa Cacemes. Com a virada digital, as solicitações são feitas todas via sistema, do consultório do próprio médico, da clínica de atendimento, no próprio hospital, onde se faz o procedimento de urgência. Então agora a gente vai mostrar um pouquinho do nosso aplicativo. Quando você abre a tela inicial é dessa maneira e aí você já vai abrir o menu principal. Tem várias opções de acesso, mas a gente vai mostrar agora para vocês um pouquinho da autorização. Então a gente entra aqui em consultar autorização e aí você vai selecionar o beneficiário que você quer procurar as informações. Quando você clica no beneficiário, você visualiza todos os procedimentos solicitados nos últimos dias. Você consegue ver o número da autorização. Esse número é importante porque se você quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida com a equipe da Cacemes, é por esse número que a gente vai rastrear a situação do procedimento, o status dele. Se ele está autorizado, se ele está em análise, se foi parcialmente autorizado, se está aguardando negociação de participação financeira. Para você fazer o aceite da participação aqui no próprio aplicativo. Então você não precisa mais vir à sede ou à regional ou à local para fazer esse aceite. Você fazendo no aplicativo, automaticamente o sistema já processa e já gera o boleto para você. Aqui tem também a data de validade e o tipo de guia que está autorizado. Procedimentos ambulatoriais. E se fosse uma internação, estaria aqui tipo internação. Clicando nessa setinha, você consegue detalhar mais ainda o procedimento. A data do pedido aparece aqui e a validade da guia também, que são de 60 dias. Assim, você pode consultar todo o processo de autorização, todas as guias solicitadas para você e acompanhar se ele já está disponível para ser realizado ou se ainda está aguardando alguma análise do auditor ou alguma entrega de documentação pelo médico solicitante. Tudo vai estar escrito aqui e você pode acompanhar. Uma das poucas necessidades ainda de se vir à operadora fisicamente é quando você vai num médico que não faz parte da rede credenciada e que ele não tem o sistema e ele pede exames. A Cacemes criou canais para você enviar o teu pedido, tirar uma foto, digitalizar, enviar nesses canais e a gente faz a transcrição aqui internamente para você e já lança no sistema para ser autorizado. A gente tem dois telefones, que tem o WhatsApp, que é o 992421766 e o 33095368. E tem também o e-mail, que é o transcricao, transcrição sem o tio e sem a cedilha, ponto exames, arroba, cacemes, ponto com, ponto br. Esses canais foram criados especialmente nesse momento de pandemia. Pensando em poupar o beneficiário de se deslocar, de sair de casa, a gente tem trabalhado para isso. Então fique em casa, use a tecnologia, use os recursos digitais que tem à disposição em todo o estado. Pensando em poupar o serviço digitais que tem à disposição em todo o estado.